Se tem uma pessoa que tem todo o cuidado em não deixar a água parada no quintal da própria casa, é seu Agdelino. Ele faz toda a prevenção só para não ver o mosquito da dengue. Esse negócio tem anemia da dengue aí, a gente não pode brincar, né? Além dele, estão os agentes do município. Nas ruas, eles fazem o terceiro lira, levantamento de índice de infestação por Aedes aegypti de 2015. O trabalho aqui é identificar onde estão concentrados os focos de reprodução do mosquito. Trabalhamos preventivamente com o controle da dengue, principalmente nesse mês de outubro, que antecede o período chuvoso. É a principal ferramenta que nós temos para utilizar e direcionar as equipes para trabalhar alguns bairros que estão em situação de risco ou que tem potencial de situação de risco. Em outubro do ano passado, o lira foi de 1,4%, considerado uma situação de alerta em Uberlândia. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de notificações da doença foi de 21.403 casos e 17.132 confirmações até o momento. Durante o levantamento, cerca de 130 agentes vão visitar mais de 11.500 imóveis. Segundo o coordenador do Programa Municipal de Controle da Dengue, o levantamento é a melhor maneira de buscar estratégias para enfrentar o mosquito, além da prevenção e conscientização que cada um deve ter em prevenir a doença. O alerta nessas regiões que apresentarem já alguns reservatórios, mesmo no período de seca, já indicam que essas regiões daqui para frente, com os períodos chuvosos que começaram já e vão começar no final da semana, que realmente existe uma preocupação para novamente cuidar daquela área peridomiciliar, que é a área do quintal, as áreas descobertas. Então, a gente...